A forma como as abalhas utilizam as asas é uma questão que tem vindo a inquietar os especialistas. Mas agora, os investigadores de biorobótica da Universidade de Marseille, em França, criaram um robô aéreo que utiliza a visão para navegar de forma autónoma, tal como as abalhas. Os aviões modernos recorrem a um acelerómetro durante a estabilização do voo. Já as abalhas confiam no seu instinto inato de equilíbrio. Inspirados nas investigações sobre as abalhas, os cientistas criaram o B-Rotter, que se estabiliza visualmente sem acelerómetro. A ideia é fazer muito com poucos recursos. É o que os insetos nos ensinam, que é possível ter um comportamento completamente autónomo, num ambiente desconhecido, sem mapas, sem GPS, e gerir a situação com poucos recursos. O B-Rotter consegue ajustar a velocidade, evitar os obstáculos sem ter de medir a gravidade, a velocidade ou a altitude, respondendo a pistas visuais. Foi testado numa plataforma em movimento, mesmo na ausência de um sensor de velocidade do ar, consegue ajustar a altura, a velocidade, navegar de forma autónoma e pousar em segurança. Graças à sua inteligência e à sua percepção da Terra, o robô consegue evitar este obstáculo muito alto. Mas antes que o B-Rotter possa ser autónomo ao ar livre, os cientistas ainda têm de adaptar a sua estrutura para permitir uma maior estabilização. O B-Rotter possa ser autónomo ao ar livre,